Oi gente, meu nome é Kathleen e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre alguns filmes da Disney que ainda estreiam nesse ano de 2021. A gente não tá mais naquela virada de um ano pro outro, mas tem muitos filmes que chegam ainda nesse ano que muita gente não sabe. Por isso eu trouxe aqui pra vocês uma lista de alguns filmes mais esperados da Disney pra esse ano. Nessa lista vão ter animações, live actions, musicais, filmes de ação e aventura e muito mais. E sobre a questão do lançamento, eu sei que tem bastante dúvida se vai ao cinema, se vai pro Disney+, mas o que a gente sabe até agora é que esses filmes devem estrear no cinema, mas que depois estarão no Disney+. Caso não dê pra estrear nos cinemas, provavelmente ou vai ser adiado ou vai direto pro Disney+. Então, de qualquer forma, se você é assinante do Disney+, você vai estar por dentro de todas essas novidades. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito a gente e também se inscreve no canal pra não perder nada do que tá rolando por aqui. Então, vamos ver todos os filmes que estreiam ainda nesse ano. O primeiro filme dessa lista, que já é muito esperado, é A Raia e O Último Dragão. O filme conta a história de uma jovem guerreira que está determinada a salvar o seu povo de uma eminente destruição. Mas pra conseguir salvar o povo, ela precisa encontrar o Sisu, o último dragão lendário, que é também a sua única esperança. O filme estreia no dia 5 de março de 2021. Outro filme que chega nesse ano é Free Guy, Assumindo Controle. Ryan Reynolds é a estrela dessa nova comédia. Na trama, ele é a caixa de um banco que descobre que o seu mundo, na verdade, é um universo virtual que serve como cenário para um jogo de videogame. Cansado dessa vida, ele vai lutar pela sua liberdade. O filme estreia no dia 21 de maio desse ano. Outro filme muitíssimo esperado é Cruella. Que, inclusive, a Disney disponibilizou o trailer há poucos dias. E tá todo mundo surtando porque o trailer é muito legal e espera-se que esse filme seja muito, muito bom. A vilã dos 101 Dálmatas terá a sua juventude revelada ao público pela primeira vez na história. E será protagonizada pela Emma Stone. O filme vai contar um pouco mais como a Cruella surgiu. E talvez a gente entenda por que ela é tão obcecada pela pele dos Dálmatas. O filme estreia no dia 28 de maio desse ano. Outro filme bem legal que vai sair nesse ano é Luca, que é um filme em parceria da Disney com a Pixar. A animação é ambientada na cidade litorânea da Riviera Italiana. E conta a história de um garotinho que está passando as suas férias de verão por lá. Mas ele vai ter a sua vida mudada pela amizade com um monstro marinho. O filme estreia no dia 18 de junho. Outro filme bem legal que chega esse ano é Jungle Cruise, que é estrelado pelo The Rock. O filme é inspirado na popular atração de mesmo nome que tem nos parques da Disney. Localizada no Magic Kingdom. Ambientado nos anos 30, o filme conta a história de Frank, um capitão de barco que está levando uma cientista e seu irmão para procurar uma árvore misteriosa que, segundo eles, tem propriedades curativas. O filme chega no dia 30 de julho. Outro filme bem legal que chega esse ano é Morte no Nilo, que é baseado no popular romance policial de Agatha Christie. No elenco do filme nós temos Gal Gadot, a nossa mulher maravilha. E também temos Kenneth Branagh, que está de volta no seu papel de detetive, já vivido no filme Assassinato no Expresso do Oriente. O filme acompanha um novo mistério, dessa vez em um navio. Morte no Nilo será lançado no dia 17 de setembro. Outro filme bem legal pra ver esse ano é o filme Encanto. E esse será o primeiro filme da Walt Disney Animation Studios a ter uma protagonista latina. Na trama, Mariana é uma jovem colombiana que vive em meio a uma família mágica, mas ela é a única que não tem nenhum poder. O filme será lançado no dia 24 de novembro desse ano. Outro filme bem legal é West Side Story, que é dirigido pela Steven Spielberg. O filme é um remake do clássico de mesmo nome, de 1961. O filme acompanha um romance proibido entre dois adolescentes, Tony e Maria. Eles são de diferentes gangues de Nova York nos anos 50. O filme será lançado no dia 10 de dezembro desse ano. Outro filme bem legal pra você estar assistindo esse ano é Everybody's Talking About Jamie. O popular musical ganhará agora a sua primeira versão cinematográfica. A trama do filme acompanha Jamie Neal, um rapaz de 16 anos que sonha em se tornar uma drag queen. E para isso, ele contará com o apoio da sua mãe e dos seus amigos em meio a uma sociedade preconceituosa. O filme será lançado em algum momento de 2021, mas ainda não temos uma data exata. Então, gente, essas foram as dicas de filmes da Disney que chegam ainda nesse ano. E aí, você tá esperando algum filme em particular? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito a gente. E também se inscreve no canal pra não perder nada do que a gente fala por aqui. Nós temos várias dicas de filmes, séries, novelas, jogos e bastante coisa bem legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho